Olá pessoal, boa noite, estamos aqui mais um Papo Reto com Zaratini, aqui diretamente do nosso Butantan. E hoje, nesse Papo Reto, vamos ouvir aqui o nosso amigo Marcelo Godói, jornalista do Estado de São Paulo, repórter especial, autor de livros importantíssimos como A Casa da Vovó, primeiro livro que conta a história da repressão, ouvindo o depoimento de policiais e de militares que atuaram na repressão da ditadura militar. E agora ele está lançando um novo livro, que é esse aqui, Cachorros, um livro que conta como que a repressão, os militares colocaram uma infiltração, um agente infiltrado dentro do Partido Comunista Brasileiro nos anos 70. E eu estou aqui hoje com o Marcelo e é um prazer recebê-lo. E você que está nos ouvindo, não esquece aí de curtir, colocar a campainha para ser avisado de quando tiver um novo programa. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu agradeço aqui o convite e desejo que essa conversa aqui flua bem. Mas é isso. Em suma, acho que o que você disse aí sobre essas duas pesquisas, elas são um trabalho que, na verdade, me tomaram mais ou menos uns 20 anos, ouvindo, lendo, procurando pessoas, depoimentos, documentos, arquivos aqui no exterior, para conseguir consolidar essas histórias. Então, foi um trabalho bem árduo, vamos dizer assim. Marcelo, você que fez, Marcelo Godói, você que fez o livro A Casa da Vovó, isso é uma coisa importante da gente fazer referência. Todos os livros que contavam fatos, histórias da ditadura militar, eles falavam a partir da da esquerda, daqueles que sofreram a repressão, das organizações que lutavam contra a ditadura militar, seja de forma pacífica, como o PCB, ou na luta armada, como várias organizações. E você inovou ao trazer depoimentos e histórias contadas pelos agentes da repressão. E esse trabalho que você fez na Casa da Vovó, como é que você teve essa ideia? Como é que você construiu isso? Conta um pouco para a gente, para depois a gente chegar nesse novo livro. Tá. Olha, o primeiro desafio, eu partirei do seguinte, de dois pressupostos. O primeiro, se o governo era um governo com forte característica militar, era importante que a gente fosse, que se examinassem os chamados fatores endógenos, os fatores internos da instituição militar e do aparelho que foi construído no período, o chamado DOICOD, para que a gente entendesse como aquilo foi feito, por que foi feito, quais os objetivos, etc. Por quê? Porque se tratava claramente de um órgão com uma estratégia militar e com marcos referenciais dos seus agentes, que eram marcos referenciais dentro de uma lógica militar. Lógica, inclusive, que moldava o comportamento das pessoas. Então, era impossível, você não vai estudar, por exemplo, o comportamento de uma ordem religiosa sem entender as regras daquela ordem religiosa, por exemplo. Então, é importante você ter essa visão de dentro, para entender por que essas pessoas agiram. Porque não se tratava de um bando de malucos que um dia acorda de manhã e decide, ah, vou fazer tal coisa, vou fazer uma maldade qualquer, vamos dizer, de maneira alguma. Aquilo tinha uma motivação, aquilo era construído dentro de uma estratégia, de uma lógica militar, com táticas, do ponto de vista da área operacional, táticas policiais. Então, era importante entender o universo policial da época como entender o universo militar para explicar por que a repressão, por que aquele órgão foi montado daquela forma, foi comandado daquela forma e obteve aqueles resultados. Isso era a primeira coisa que, para mim, era muito clara. Ou seja, só a visão externa, a visão, que é uma visão importantíssima, não há menor dúvida sobre isso. Ou seja, os efeitos que aquela ação provocou, tanto na sociedade quanto nas organizações que ela se dedicou a combater, não dava conta, vamos dizer assim, de todos os aspectos daquele fenômeno. Era importante você esquadrinhar aquele fenômeno dentro dessa perspectiva. Entenda, compreender não significa aceitar, evidentemente. Mas, então, era importante ter essa perspectiva da visão interna para complementar a visão externa sobre o que era aquele órgão, o que era a repressão, como ela se organizou e os efeitos que ela teve no país, na sociedade brasileira. E aí era fundamental, porque nem tudo o que aconteceu lá dentro foi documentado. Documentava-se só uma parte. Por exemplo, a tortura. Ninguém escreveu um texto a cada preso dizendo, olha, esse daqui foi torturado dessa e dessa forma, a gente fez isso, 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 esse aqui nós matamos, esse aqui nós não matamos, esse aqui... Não existe um relato que encomete, mesmo que na cabeça dos militares, eles estivessem em uma espécie de uma guerra que eles imaginavam, que eles estivessem combatendo. Eles sabiam muito bem a diferença entre o legal e o ilegal. Eu, por exemplo, um oficial uma vez disse para mim que contra o que ele chamava de terrorismo valiam todos os meios, inclusive os legais. Inclusive os legais? Inclusive os legais, exatamente. Exatamente. Então, havia uma consciência do que estava sendo feito. Quando eu escuto de vários agentes, olha, estou falando uma coisa que eu nunca contei nem para a minha família, porque eu não acho que era só uma questão de segurança, razões de segurança que você precisa manter em segredo, determinadas operações ou ações, etc. Mas eu imagino também porque tem muita coisa ali que as pessoas não se orgulham. Mesmo quem fez. É lógico, é difícil a pessoa explicar. É difícil ele reconhecer e contar isso. É, e contar para o familiar que ele matou alguém, um prisioneiro dele, ou que ele assassinou este, ou que ele doutorou este, ou aquele. Por mais que na cabeça dele aquilo fosse uma coisa justificável, ele sabe que as pessoas que não participam, não participaram, não compartilham aqueles marcos referenciais, aquele estado psicológico, aquela, vamos dizer assim, aqueles valores que não participaram ali, vamos dizer assim, daquilo que eles acreditavam ser uma guerra ou um combate, porque isso faz parte do discurso de justificação deles, não teriam condições de compreender. isso, isso para mim, mas isso não significa que alguns não tivessem, inclusive, não se sentissem afetados pelo que fizeram. Teve depoimento de gente para mim que falou que, olha, eu tinha um fantasma na minha vida, que eu abri o armário e eu via o Benetazo dentro do armário, né, o Benetazo, o Antônio Benetazo, era um militante do Molipo, seu pai conheceu, né, muito bem, e que foi preso em 1972, torturado e executado pelo DOI, e depois, o DOI-COD aqui de São Paulo, e depois simularam um atropelamento para justificar a morte dele, como se ele tivesse sido levado a um ponto de encontro, e nesse ponto ele tivesse tentado fugir e foi atropelado. Foi atropelado. E vem cá, uma coisa importante aí nesse teu livro é que você mostra também o quanto que a cúpula do sistema militar, da ditadura militar, tinha conhecimento de todas essas atividades de tortura, porque naquela época sempre tentava se isentar, né, os níveis superiores da ditadura, dos porões da ditadura, né? Um grau de conhecimento era inevitável que as pessoas não tivessem, né, algum grau de conhecimento, mesmo aqueles que não tivessem todo o conhecimento, né, porque você sabe que foi criado um órgão, você sabe que ele está fazendo operações, mesmo que de forma distante, você sabe, né, tem uns caras lá fazendo alguma coisa, né, mas eu acho que também é importante a gente só evitar uma generalização, tá, porque não eram todos, evidentemente, todas as pessoas que tinham conhecimento, inclusive dos aspectos mais duros ou mais criminosos, né, daquela operação. Eu vou dizer, por exemplo, um caso muito polêmico, tá, em relação aos militares, que eu acho que talvez tenha sido um erro, inclusive da Comissão da Verdade, que é a história do Brigadeiro Eduardo Gomes. Por que eu cito o Brigadeiro Eduardo Gomes? Você deve se lembrar do caso do Sérgio Macaco, o capitão do Parasar do Rio de Janeiro, que denunciou o plano para se explodir o gasômetro no rio, prender e jogar no mar políticos da época, né, opositores do regime militar e que ele foi punido, foi caçado por causa disso e encontrou apoio justamente no Brigadeiro Eduardo Gomes, ou seja, foi a pessoa que dentro da aeronáutica mais lutou para que essa punição fosse revertida, ainda durante o regime militar. Então, é preciso, sabe, a gente não pode também cair em uma generalização como se todo mundo que tivesse nas forças compartilhasse daquele tipo do comportamento. Todos concordavam em reprimir a oposição ao regime, isso é fato, né, mas a partir daí você dizer que, por exemplo, o Eduardo Gomes, em algum momento, foi consultado para dizer esse cara tem que ser executado, não. Ou torturado. Ou torturado, não, entende? Ou seja, há uma diferença, é preciso diferenciar essas condutas para que você, inclusive, seja, trate de forma justa, né, e correta, né, alguns personagens, alguns personagens históricos, né. Eu acho pouco provável, por exemplo, que se alguém tivesse prendido e sequestrado e executado o Luiz Carlos Prestes, por exemplo, que era o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, que um general como Cordeiro de Farias fosse de acordo com isso, porque era amigo dele, apesar de ter sido ministro do governo Castelo Branco, mas mantinha ainda, desde a época da coluna, né, uma relação de amizade com o prece. Essa dualidade, essa, vamos dizer assim, essa conexão, né, antiga lá do tenentismo, né, em relação a muitos dos dirigentes do Partido Comunista Brasileiro, ela era uma realidade. Então, é preciso ir com calma um pouco, porque nem todo mundo agiu, por exemplo, como o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, aqui no DOI Código de São Paulo, né, você teve pessoas que disseram não, né, que isso vai desde sargento até o general, né. Eu, por exemplo, numa pesquisa da Casa da Vovó, um sujeito, as polícias militares, a Polícia Militar de São Paulo foi convocada para fornecer parte do pessoal que foi trabalhar no DOI, né, não eram só militares do Exército, você tinha policiais civis, policiais militares e militares das Forças Armadas. E como é que foi feita a escolha? Ó, cada comandante de batalhão manda dois, três para lá, né. Ninguém foi perguntar para o sargento lá, para o cabo B, se ele queria ir trabalhar lá. Chegou lá, qual que é o trabalho? O trabalho é esse. Teve sujeito que chegou lá, viu o que faziam lá, falou, ó, chefe, isso aqui não é para mim. E foi mandado de volta para a sua unidade e não teve prejuízo para a carreira dele, ou seja, ficou quem queria. Quem não queria não era obrigado. Esse é um aspecto importante também, porque mostra um caráter voluntário de quem trabalhou nesses órgãos. Ninguém foi obrigado, ninguém pode alegar que simplesmente que estava cumprindo ordens, porque poderia simplesmente dizer para o seu comandante, esse trabalho eu não faço, isso daqui eu não faço, tortura eu não faço, execução eu não faço, etc. Isso aqui não é comigo. E aconteceu isso. Então, esse caráter, eu acho que é importante a gente dizer, né, ou seja, não dá para você olhar para todo mundo, até porque você, são instituições grandes e tem pensamentos distintos. Você tinha, por exemplo, aqui na Polícia Militar de São Paulo, uma grande célula do Partido Comunista Brasileiro. É, naquela época era forte. É. Coronel Silvestre. Exatamente. Falecido já. É, então você tinha, essas pessoas, certamente, você não pode chegar e falar, não, porque o cara é policial, porque o cara é militar, ele necessariamente tem que ser um ustra, tem que ser alguma coisa assim, não era. Então, é importante a gente saber fazer essa diferença para a gente não cometer, vamos dizer assim, nenhum tipo de impropriedade. Porque isso também é importante. Eu acho que é, até mesmo para que você possa colocar, vamos assim, as coisas mais, as responsabilidades mais devidamente apuradas, mas aquilo que você falou é muito correto. Por exemplo, quando você pega um documento como o produzido pela CIA e que faz mais ou menos uns seis, sete anos, que veio a público por um pesquisador brasileiro, que estava pesquisando um material e não foi nem pelo FOIA, pela lei de acesso americana que ele conseguiu esse documento, mas porque o Departamento de Estado americano, não a CIA, publicou, porque ele foi direcionado da CIA para o, então, chefe do Departamento de Estado, R. em Kissinger, no qual o diretor da CIA dizia que tinha informação para ele estar assinando aquilo e mandando aquilo para o chefe do Departamento de Estado americano, para o chefe da diplomacia americana, é porque, de alguma forma, aquilo não era um ouvir dizer, aquilo era alguma informação já apurada, em que ele dizia, olha, os generais ABC, citava, chefe do Centro de Informações do Exército, do Médici, e depois o que entrou com o Geisel, se reuniram com o chefe do SNI e ficou decidido o seguinte, que, a partir de agora, qualquer tipo de execução de prisioneiro só seriam mortos as pessoas muito perigosas e essa autorização tinha que vir de Brasília. Um documento como esse coloca a hierarquia, sim, no meio do processo de decisão. E também, talvez, revele uma coisa, que, até aquele momento, até 1974, provavelmente, um nível tático operacional, tinha uma autonomia maior. Então, a decisão de matar ou não, muitas vezes, não precisava consultar. A ordem já estava dada, faz aí o que você quiser. Mas tinha essa liberdade dada de cima para baixo. Exatamente. Faça o que quiser. Faça o que quiser. Quando a coisa piora em 1974, quer dizer, piora para o lado militar, pela reação que começou, o repúdio começou a ter. Agora, só para pegar esse momento aí... Sim, que é justamente o momento do partidão. Exato. É o que eu queria falar com você. Nós sabemos que a repressão dos militares, no início, era uma repressão, vamos dizer assim, de prisões... Difusas. Tinha torturas, mas era mais de prisões. Quando vem a luta armada, a partir dos anos 68, 69, até 71, 72, 73, era o grosso da repressão aos grupos que participavam da luta armada contra o regime. E o Partido Comunista Brasileiro meio que ficou sem sofrer muito, vamos dizer assim. Em 75, é feita a prisão de vários membros do Comitê Central do Partido Comunista. É aí que entra agora o seu novo livro, que pega essa figura que é o Teodoro de Melo. Sim. E depois de 75, com a morte do Vladimir Herzog e depois do Manuel Fiel Filho, é que acontece a demissão do Silvio Frota, que então é o ministro do Exército, e que, vamos dizer assim, começou a desmontar, de certa forma, aquele aparato repressor. Mas conta um pouco para nós, então, agora essa história aqui, de como chegamos a essa repressão ao Partido Comunista. É, o Partido Comunista, ele sofreu, como você bem disse, logo depois do golpe, ele é um dos principais alvos, não só ele, mas o trabalhismo, todas as correntes socialistas, de que, de alguma forma, poderiam ser vistas como forças políticas de oposição ao regime, foram todas elas perseguidas por inquéritos policiais militares, as pessoas foram presas, vários foram torturados, há muita denúncia, o caso famoso do Gregório Bezerra, que é conduzido, arrastado lá no Recife, pelas ruas do Recife. Ou seja, essa repressão pós-golpe, ela acontece de forma difusa, generalizada, e afeta milhares de pessoas, logo depois com as cassações, direitos políticos, etc. Você bem situou que, logo depois disso, começa o processo de resistência amada ao regime militar, e aí o regime muda de figura. Porque, até então, eu estou falando de inquérito policial militar, ou de inquérito policial militar, ou de inquérito policial, ou seja, a repressão, ela é sempre ligada a uma visão jurídica, a uma visão, eu preciso prender, eu preciso condenar essas pessoas com base na Lei de Segurança Nacional, etc. Ou seja, você está pensando ainda em uma repressão policial-judicial, você não está pensando em uma repressão de ponto de vista militar. Quando começa a luta amada, há uma mudança de qualidade da repressão. São montados, é montado aqui em São Paulo a primeira Operação Bandeirantes, que se transforma no DOI, no destacamento de Operações e Informações, conhecido mais pela sigla DOI-COD. Esse modelo de São Paulo é estendido para os diversos comandos de área, e a repressão é colocada sob o mando do Exército. Em fechada, cada comando de área, cada comandante, comandante do Segundo Exército, comandante do Primeiro Exército, e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, cada Marinha, Exército e Aeronáutica tinha o seu serviço de informação. O Centro de Informações da Marinha, o Centro de Informações do Exército, o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, CISA, Aeronáutica, SENIMAR da Marinha, CIE do Exército. E eles também tinham as suas operações, ao mesmo tempo que os diversos destacamentos, e atuavam no Brasil inteiro, muitas vezes junto com os destacamentos. Derrotada as organizações militaristas, no começo dos anos 70, o regime começou, o regime estabeleceu um processo que é conhecido hoje como a abertura política. Para se fazer essa abertura, você deve se lembrar, ou seja, o regime sempre pensava num binômio, sempre defendia desenvolvimento e segurança. Então, essa abertura, no entender do regime, também tinha que ser feita com segurança. Com segurança, para manter o poder na mão deles. Inclusive, exatamente, esse era o projeto. Ninguém queria que o Partido Comunista, num processo de abertura política, voltasse a ser um ator relevante e pudesse, de alguma forma, influir nesse processo. Ou seja, não queriam, aspas, correr esse risco. Daí a ação contra o Partido. Ou seja, essa ação, ela começa... Marcelo, só para lembrar aqui, contextualizar, em 74, nós tivemos eleições que elegeram senadores, né? Sim. E o PCB estava... Apoiando. Totalmente... É... Clandestino. Participando clandestinamente do MDB. O MDB. E o MDB teve uma vitória muito grande, em 74, que foram a eleição de 16 senadores, né? Dos 20... Na época não era 27 estados, era 24 estados. Os territórios ainda não eram estados, né? E o Distrito Federal, não me lembro se elegia senador na época, acho que não. Então, eram 24, 23. Elegeu 16 do MDB, né? E isso, logicamente, levou a essa... Todo mundo sabia, era público e notório, que o PCB participava do MDB, elegendo deputados, né? Em vários estados do Brasil. Sim. Vamos dizer assim, depois daquele primeiro momento, logo depois do golpe, depois da ação contra as organizações militaristas, veio essa necessidade de ter segurança na abertura. E entra justamente a eleição. Mas eu vou voltar um pouquinho antes, porque a ideia de segurança é até anterior à derrota que o regime sofre em 74. O ataque final ao PCB, embora ele continue acontecendo pontualmente, feito pela Marinha, por exemplo, em 68, 69, 70, atacando as organizações do PCB no Rio de Janeiro, na Guarabara, né? Há vários processos e prisões que são feitas nesse período, depois aqui em São Paulo, com uma base importante na Vox, que é desmantelada pela ação do DOPS e pela ação do... É o Lúcio Belantane. Lúcio Belantane, exatamente. Ou seja, não é que, de alguma forma, embora não fosse o principal alvo naquele momento da ação contra as organizações militaristas, mas ela, o PCB, nunca foi exatamente deixado completamente de lado. Continuou, nesse período ainda, ocorreram ações importantes contra o partido. Mas ele se transforma na prioridade ali no final de 73, começo de 74. É quando o Severino Teodoro de Melo é preso aqui em São Paulo, começo de 74, fevereiro de 74, levado para um centro clandestino de tortura. Ali ele é posto diante da seguinte alternativa. Ou você morre ou você colabora. Ele foi preso, ele estava clandestino no Brasil. Estava clandestino aqui no Brasil. Já era do Comitê Central. Ele já era do Comitê Central e ele era o secretário político do Comitê Municipal de São Paulo. Para quem conhece a história do partido, sabe que esse é um cargo importantíssimo dentro da organização. Seria como chefe do partido na cidade. E ele, nesse momento, ele, então, diante dessa alternativa, que é uma alternativa excruciante, que é uma alternativa que você até compreende, porque vamos deixar claro, a tortura e a dor é um processo que a gente não pode transferir para quem foi torturado a culpa pelaquilo que ela falou eventualmente sobre tortura. A culpa não é daquela pessoa. Essa visão até um pouco romântica de que a pessoa, o revolucionário, a pessoa que foi presa, o militante, apanha mas não fala, é uma coisa completamente descasada da realidade. São raríssimos os casos, como o Július Fussi, que, por exemplo, na República Tcheca é ocupada pelos nazistas, que a Gestapo prende e ele morre, mas não fala. Ou seja, nessa hora obscura, nessa hora difícil, muita gente acabou, vamos dizer assim, de alguma forma, sendo obrigada, pela tortura, pelo torturador, a falar alguma coisa para conseguir ficar viva. Esse falar alguma coisa é muito diferente, é muitíssimo diferente. imputar isso à culpa de quem foi, assim, é a pior canalice que alguém poderia fazer. Isso daqui, transferir a culpa do torturador para o torturado é a pior coisa que alguém poderia fazer. Mas também a gente tem que saber que existem limites. Eu me lembro, por exemplo, que tem uma passagem da Hannah Arendt que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, é evidente que você não pode transferir a culpa do torturado para o torturador, mas quando você coloca uma arma na mão de um pai e fala para ele, mata o seu filho, porque senão eu vou te matar, o pai olha para aquela situação, a figura do pai, e fala, bom, é preferível que você me mate do que se eu permanecer vivo, eu nunca mais vou conseguir conviver com essa lembrança de eu ter matado o meu próprio filho. Então, há um limite nessa questão da tortura também, quando a gente falar isso. Qual que é o limite? Muita gente foi presa e posta em liberdade depois e não traiu, não continua traindo. Se encontrou, foi posto em liberdade, sabia que ele estava sendo seguido, se encontrou com um militante da organização dele e falou assim, estou sendo seguido. Fala, visa todo mundo para todo mundo cancelar os pontos comigo, porque os caras estão me seguindo. E tem casos assim. mais do que isso, o Melo permanece 20 anos, 20 anos recebendo salário, até depois da redemocratização. Ou seja, ele não era mais alvo de a possibilidade de ser morto, não existia mais a possibilidade dele ser torturado, não existia mais, porque essas pessoas estavam fora do poder, o país já estava redemocratizado. Mas ele continuava recebendo e continuava informando e fez assim até o final da vida. Então, assim, é uma coisa completamente diferente. Colocar o Melo na mesma situação que outras pessoas, milhares de pessoas que passaram pelo suplício da tortura, é uma indignidade com essas pessoas, com a memória dessas pessoas, porque é um caso completamente diferente. Não dá para trabalhar, não dá para pensar que você está diante do mesmo fenômeno, porque isso se estende além, e isso não só está documentado no livro, com os depoimentos de militares, mas com a confissão do próprio Melo. Você chegou a entrevistar o Melo? Sim, sim. E aí... Isso depois de que foi aberto, que ele tinha feito todo esse trabalho. Então, ele, quando ele é preso e ele é colocado nessa colunição de ou morre ou colabora, ele decidiu preservar a vida dele, trocar a vida dele pela vida dos companheiros. Na verdade, é duro falar isso, mas é o que aconteceu, porque ele posto em liberdade, ele foi sendo seguido pelos militares e cada encontro que ele mantinha com algum integrante do Comitê Central, essa pessoa que mantinha encontro com ele passava a ser seguida. E assim sucessivamente, estabelecendo uma rede de relações dentro do partido, em que essas pessoas foram sendo todas identificadas e não foram presas no primeiro momento. Porque, se fossem presas no primeiro momento, o próprio trabalho que o Melo estava fazendo seria exposto. Então, esperaram meses, inclusive, para aprender. Algumas primeiras pessoas foram presas logo no começo de 1974, presas e mortas. Davi Capistrano, por exemplo, o pai do Davi. Exato. E outras pessoas do Comitê Central. E essas prisões são interrompidas em determinado momento, quando o Dali Coutinho, em geral, o Dali Coutinho morre, há uma substituição no Comando do Exército, até saber que a Pito, aí que entra o Frota, até saber que a Pito, o novo comandante vai tocar, isso vai indo, vai indo, vai indo, até que se aproximam as eleições, que você disse aqui, em 1974. E, naquele momento, se decide retomar a operação contra o Partido Comunista, com dois objetivos. Primeiro, esses caras estão dentro do MDB, o MDB ganhou a eleição. Segundo, a gente tem que acabar com a voz operária, que era o jornal clandestino que eles imprimiam aqui. E as pessoas que, de alguma forma, os militares entenderam, que estavam ligadas diretamente à direção do partido e à produção da voz operária, quem caiu, quase via de regra, morreu. Naquele período, do final de 1974 até o final de 1975, foi isso que aconteceu. Há um processo diferente, só para diferenciar, em relação àquelas mortes no Dali Coutinho aqui em São Paulo. O Zé Ferreira de Almeida, o tenente da Polícia Militar, o Vladimir Jorg, jornalista, e o operário Manuel Fiel Filho. Essas acontecem em outras circunstâncias. Não é nessa operação para se destruir a direção do Partido Comunista. Com uma questão muito simples. Do ponto de vista militar... Que você está falando de 1975, né? 74, 75. Janeiro de 75. É, e que vai até outubro de 75. Acho que a última morte, se não me engano, a última morte, mas está no livro, é o Orlando Silva e o Zé Montenegro. O Montenegro era da sessão juvenil. Exato, da juventude do partido. E ele recebe a tarefa de tentar reorganizar a voz aqui. Ele é preso com dinheiro. Esse dinheiro é... Oficiais do DOI daqui de São Paulo se apropriaram desse dinheiro. E quem conta isso são os subordinados deles, né? São pessoas que participaram da operação e que viram o dinheiro lá. Ou seja, não é ninguém que foi preso contando, não. São os próprios colegas ali contando. Fulano ficou com o dinheiro, fulano fez isso, dividiram lá entre eles, etc. Ou seja, e matam tanto o Montenegro quanto o Orlando. E os dois são... Os corpos são, em suma, são jogados aqui no interior de São Paulo, próximo ali de Avaré, na represa de Avaré. Então, assim, esse é um outro momento. Por quê? O que é essa ação contra o Comitê Central? A lógica era a seguinte, corpo sem cabeça não anda. Isso eu ouvi de um agente. Ou seja, corpo sem cabeça não anda. É preciso liquidar a direção, né? Porque, assim, a gente neutraliza o partido. Neutralizava o partido, a ação do partido. O partido, boa parte da sua direção consegue sair do Brasil, se exila na União Soviética. E o Melo estava aqui. Continua aqui. Continua aqui. Em março de 1975, os militares viram para o Melo e falam você precisa sair. E o Melo, então, eles levam o Melo até a fronteira com o Uruguai, depois até a Colônia Sacramento, depois de lá até Buenos Aires. Em Buenos Aires, ele faz contato com a Manduzília, que era do Comitê Central, estava lá pelo PCB. E de lá ele recebe a autorização do Prestes para ir para Moscou. E vai para Moscou como um espião dos militares, fazendo esse papel de espionagem em Moscou. Eu conto aí, inclusive, uma reunião do Comitê Central, do Partido Comunista, que foi gravada com Prestes, com todo mundo que estava no exílio, inclusive com o Melo, o espião, em que se discute essa questão da infiltração e das quedas no partido aqui. Em que o Hércules Corrêa começa, ele chega e fala, olha, tudo que eu apurei, eu estou convicto que existe uma infiltração no Comitê Central. Ele estava corretíssimo. Nisso, o Prestes vira e fala, bom, quem diz que tem uma infiltração tem que provar. E aí começa uma disputa, existia uma luta interna dentro do partido naquele momento. E o Melo está presente na reunião, ele aproveita a reunião para começar a plantar suspeitas sobre os colegas, para desviar o foco dele. É impressionante essa reunião, conhecendo todo esse contexto depois. Logo depois que eu lancei o caso da vovó, eu fui procurado por um militar. Procurado, ele não se identificou, ele usou uma identidade falsa, ele me procurou por meio de uma rede social, o Facebook. E mandou uma mensagem para mim, me questionando por que eu não havia identificado o agente Vinícius e o agente Camilo. O agente Camilo, seu pai conheceu. Eu conversei longamente com seu pai sobre ele, que era um integrante do Molipo, que foi preso e também passou a fazer a mesma coisa que o Melo fazia, mas em um período muito curto, porque a organização foi destroçada em pouco tempo. E ele me manda, então, eu dei uma resposta qualquer para o sujeito, sem entrar em detalhes, dizendo assim, olha, não foi uma questão editorial, não ter identificado esses dois, etc. Ele me responde, aí já por e-mail, que ele me falou, olha, me responda nesse e-mail. Eu respondi no e-mail, e ele responde para mim, em uma réplica, olha, agente Camilo, fulano de tal, terceiro exército da ELN, treinou em Cuba de tanto a tanto, veio para o Brasil, era do Molipo, fez isso, 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 isso. Agente Vinícius, Severino Teodoro de Melo, membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, isso, isso, deu a ficha inteira dele e concluiu da seguinte forma, eu fui o seu último controlador. Eu, opa, como assim? Comecei a manter uma correspondência, primeiro, por e-mail com essa pessoa, que eu não sabia quem era, mas que começou a passar informações, que eu, conforme eu ia verificando essas informações com outras fontes, outros pesquisadores, Roberto Simão, por exemplo, que pesquisou o apoio do Brasil ao golpe no Chile, e esse, por exemplo, esse sujeito que me procurou, uma hora fala para mim, eu estive no Chile, em Santiago, junto com um grupo de militares brasileiros, e nós fomos numa missão ajudar os chilenos a interrogar os brasileiros presos depois do golpe, e a gente esteve no Estádio Nacional por diversas vezes lá, ajudando no interrogatório das pessoas. Daí eu falei para o Simão, Simão, o cara está falando isso. Simão vira para mim e fala assim, pergunta para ele quem era o motorista que levava eles para o Estádio Nacional, em que hotel eles ficaram hospedados, e que avião levou eles daqui de São Paulo para lá. Eu perguntei, o sujeito me respondeu corretamente tudo? Eu disse, esse cara realmente esteve lá, ele sabe de tudo isso, etc., realmente esteve lá. Ou seja, conforme eu ia verificando as informações e vendo que aquilo que ele participou, que ele tinha participação direta, as informações batiam, que às vezes a pessoa escuta alguma coisa de ouvir dizer e fala uma coisa de ouvir dizer, mas ele não teve participação direta, ele não testemunhou aquilo, e às vezes até passa à frente uma informação errada. Mas não era, naquilo que ele participou diretamente, tudo parecia que ia se confirmando. E um dia eu consigo identificá-lo, depois de quase um ano eu consigo identificá-lo. Daí eu falo para ele, eu sei quem você é, o seu nome é Antônio Pinto, você é um oficial da aeronáutica, trabalhou no CISA de tempo a tempo, etc., e invertia a situação. Você fez o trabalho de investigação. E aí eu viro e falo para ele, você sabe que até hoje muita gente não acredita que o Severino Teodoro de Mello fosse um informante, que a primeira informação que surgiu sobre o Severino, a bem da verdade, foi publicada por um jornalista chamado Expedito Filho, com base na entrevista dada por um sargento, um ex-sargento do Exército, chamado Marival Chaves. Mas quase ninguém no partido acreditou nisso, porque era a palavra de um torturador, entre aspas, e a palavra de um militar contra a palavra de alguém que estava no partido desde 1938, que tinha vivido as diversas clandestinidades do partido, secretariando Prestes, por exemplo. Ou seja, era alguém da mais absoluta confiança do aparelho do partido. ele nunca tinha sido candidato a deputado, ele nunca tinha tido uma vida pública, mas ele era um homem do aparelho. E as pessoas chamavam ele do partido de pacato, ou seja, a figura dele não era a figura de alguém arrojado, de alguém que pudesse levantar-se suspeitos, uma pessoa de baixo perfil, baixa intensidade. E aí, muita gente não acreditou, e eu falei isso para ele, muita gente não acredita até hoje no partido. Ele virou para mim e falou assim, falei com ele semana passada, falei assim, você falou, então me dá o telefone dele, anota aí, o telefone dele é esse, você vai ligar para lá, para a casa dele, quem vai atender é a mulher, você vai falar, ela vai perguntar quem quer falar com o Melo, você vai falar para ela, é o amigo do perilo, ele vai te atender, e você vai dizer para ele o seguinte, Melo, eu quero, estou escrevendo um livro, e eu quero informações sobre a ditadura militar. Tudo que você perguntar para ele, ele vai responder. Pois o militar ligou para o Melo, avisou que eu ia ligar, disse, e que eu tinha a senha, a senha era amigo do perilo. Com essa senha, o Melo conversou comigo sem perguntar quem eu era, qual era, o que eu fazia da vida, quem era essa pessoa. Pelo amor de Deus. Mas o primeiro telefonema que eu fiz para o Melo, porque até então eu não sabia se o Melo tinha informações, se ele tinha participado também de operações, porque podia ser que ele tivesse até virado um agente, tivesse informações sobre os desaparecidos do partido, que levassem a localização dessas pessoas, dos seus corpos. Então, o primeiro telefonema, para o Melo, eu estava do meu lado o jornalista Ivan Seixas, você deve conhecer. Conheço demais. E o Ivan testemunhou tudo isso. Viu que eu liguei para o Melo, o Melo não perguntou quem era, bastou eu dizer que era o amigo do perilo, para ele, então, se dispor a conversar comigo, responder tudo que eu perguntava para ele e contando toda a história dele. Ou seja, que, olha, eu fui preso, fiz isso, recebia dinheiro, o que eu fazia, eu ia na rua, eles me seguiam, assim, quando eu voltei, eu continuei informando eles, assim, assim, assado. Ele volta do exílio em Moscou, já depois da anistia, já continua informando ainda quando o partido ainda está clandestino e até 85. Depois que o partido é legalizado, ele continua informando, ele continua mantendo encontros. E aí, o interesse do Antônio Pinto, que era o militar que o controlava, era ter informações sobre o financiamento do partido. A ideia era provar que o partido recebia dinheiro de forma irregular, ilegal, e buscar de novo a caçação da legenda para torná-la ilegal como havia sido feito lá atrás. E para fazer aquela guerra do anticomunismo. Exatamente. Marcelo, eu vou agradecer você, a conversa está boa, mas o nosso tempo aqui a gente procura modular porque... Sim. Enfim. E o lançamento do livro vai ser na próxima quinta-feira, dia... Quinta-feira, dia 1º. Primeiro de... De agosto. De agosto. Aqui em São Paulo, num restaurante chamado Rota da Carajé, a partir das 18h30, ali em Santa Cecília, eu convido a todos que tiverem interesse na história um pouco, não só nessa história, que é uma história não só do Severino Teodoro de Mello, mas é parte da história do próprio país. Paulo, Paulo, mostra o livro aí de novo. Pronto. Bom, quem quiser ir lá no lançamento, dia 1º, no restaurante Rota da Carajé, aqui em São Paulo, vai ter outros lançamentos. claro, claro. Mas o mais importante é comprar o livro e ler o livro, que isso aqui ensina muito do que é a história da ditadura militar no Brasil e como atuava a repressão e como... Enfim, como é que foi a vida política subterrânea daquela época. Marcelo, muito obrigado. Agradecer você aí por essa participação. Eu acho que se a gente ficar aqui, a gente vai gravar aqui umas 10 horas, viu, de conversa. tá bom? Tá bom. Eu que agradeço aqui a oportunidade e em suma, espero que as pessoas leiam, critiquem, né, e que outros pesquisadores consigam trazer novas visões, né, e acrescentar mais dados, né, sobre o período que eu acho que é um pouco essa a nossa missão, né, vamos dizer assim. É isso aí, gente. Obrigadão, Meme. Parabéns, viu, mais um livro. Tchau. 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 Tchau.